Alô pessoal do Youtube, bom dia a vocês. Hoje eu estou mostrando um vídeo para mostrar como estão os meus últimos enxertos que eu tenho feito aqui. Para começar, eu tenho aqui um pé de jaca, o galho da jaca está aqui, no qual aqui em cima eu enxertei um galho de marangue. Então, marangue enxertado no pé de jaca. Aqui está a cicatriz, para mostrar em detalhes para vocês. Esse enxerto está com um ano e meio. Esse enxerto está com um ano e meio hoje. Nesse outro, eu fiz o inverso. Aqui eu tenho onde o cavalo é marangue e eu enxertei um galho de jaca mole. Está um galho já produzindo. Eu espero que mais um ano e meio, ela já esteja produzindo. É a minha esperança. Nesse outro aqui, eu peguei um galho de jaca mole produzindo e enxertei na própria jaca. Para tentar acelerar a produção. Também a lei está com 18 meses. Quem sabe daqui mais um ano e meio, ela já esteja começando a produzir. Aqui, nesse outro vaso, seguindo, eu tenho um pé de bacupari. O bacupari é uma fruta muito bonita. Inclusive, dá para fazer, é possível fazer o monsai. Por isso que eu enxertei aqui embaixo. Quando ela crescer, ela vai ficar uma árvore muito bonita aqui. Que é possível fazer o monsai. Fica muito bonito. Aqui, nesse outro vaso, é o primeiro enxerto que eu fiz há dois anos. Enxertei um galho de cambucá nesta jabuticaba híbrida. Ele está com dois anos. Mas, como esse galho aqui não foi tirado de uma árvore já produzindo, eu não sei quanto tempo ainda ela vai demorar para começar a produzir. Aqui está a cicatriz bem, já bem, uma marca bem cicatrizada, né, Almito? Tá bom? Em detalhes, tá bom? Nesse outro aqui, o cavalo é o cambucá. Eu enxertei um galho de jabuticaba sabará. Só que, quando eu enxerto cambucá num pé de jabuticaba, vai bem, como vocês estão voltando aqui para mostrar, né? Mas o inverso não está dando muito certo, tá? A jabuticaba no cambucá não está desenvolvendo como eu gostaria que desenvolvesse, tá? Inclusive, cresci até aqui. Depois ele começou a secar, né? Mas eu estou tentando melhorar o desempenho, tá? Nesse outro aqui, eu tenho aqui, o cavalo é a fruta do conde. Está aqui a cicatriz e eu enxertei um galho de graviola. Como esse galho já é de uma árvore já produzindo, eu espero que na próxima safra já esteja começando a produzir, tá? Aqui, eu enxertei um galho de cambucá produzindo no próprio cambucá. Agora, como esse galho foi tirado de uma árvore já produzindo, eu espero que no máximo em dois anos ela já esteja produzindo, tá bom? Agora, chegando aqui, nesse outro vaso, eu tenho uma jabuticaba híbrida como cavalo, onde eu enxertei aqui um galho de jabuticaba olho de boi. Ela está com dois anos. Agora, eu quero mostrar um detalhe, tá? Vou mostrar aqui, eu peguei um galho aqui, de uma jabuticaba sabará produzindo. Então, eu quero mostrar o que é o seguinte, quero explicar o seguinte. Quando eu enxerto sabará ou olho de boi, um galho que já esteja produzindo, aqui vai estar com gemas já para florir, né? Logo que eu enxerto aqui, se ele brotar, essa flor ela vai vingar e vai produzir a jabuticaba, tá bom? Só neste ano, né? Mas, depois disso, ela já vai descansar mais um ano, dois anos, três anos, isso pela minha experiência, tá? Aqui, por exemplo, só daqui mais uns cinco, seis anos ou sete anos que ela vai voltar a produzir, tá bom? Isso acontece tanto no olho de boi como no sabará que eu estou mostrando nesse outro vaso aqui, tá? Aqui eu tenho a híbrida, enxertei um sabará que já está com três anos, né? Então, como eu enxertei já um galho produzido, ele produziu aqui. Mas, no ano seguinte, já descansou, né? Só vai produzir daqui mais uns três ou quatro anos, tá bom? Aqui o detalhe do enxerto, tá? Aqui eu tenho um galho de jabuticaba branca. Por favor, mostrem aqui. Enxertado na jabuticaba híbrida. Como a branca também produz precocemente, eu acho que mais uns dois anos, mais um ano, dois anos, já esteja produzindo também, produzindo também, tá? E nesse último aqui, que é uma planta que eu gosto muito de mostrar, que o cavalo é a jabuticaba branca. E nesse galho, eu enxertei um galho de jabuticaba sabará, tá? Ele já está com três anos, né? Então, mais uns três, quatro anos, ele deve estar produzindo, tá? Tudo bem? Tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero estar fazendo mais vídeos, tá bom? E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? E também estou muito satisfeito, satisfeito pelo número de visualizações, né? Que já passou de um milhão em cem mil, tá bom? E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Obrigado, um abraço.